O edifício custa o aluguel 700 euros. Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou aqui no site do Valle Adolim. Todo mundo tem. No tempo de... Se tenham gostado, eu espero que vocês tenham gostado. Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os aluguéis daqui de Valle Adolim. Mas dessa vez vai ser de uma forma bem diferente. Eu procurei no Idealista, que é um site, o principal site sobre aluguéis aqui na Espanha. E o que eu vou fazer é estar na frente do edifício pra vocês terem uma ideia do bairro e assim. E falar pra vocês o valor do aluguel. Eu acho que vai ser bem legal e eu espero que vocês gostem. O primeiro edifício que eu vou falar é esse daqui de trás. Esse edifício está no bairro Del Peral. É um bairro que eu sempre falo porque é um bairro que eu gosto muito. Ele está cada dia crescendo mais. Foi um dos bairros que eu mostrei pra vocês num vídeo que eu vou deixar aqui o link. Sobre por que viver aqui em Valle Adolim. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre esse edifício. Vou dar a volta, vou falar do aluguel e vou colocar umas fotos também. O apartamento que está sendo alugado é na cobertura desse edifício. A gente está no bairro Del Peral, como eu falei pra vocês. O valor do aluguel é de 900 euros. Três dormitórios e dois banheiros. Também tem pista de pádel e piscina. Vou aproximar um pouquinho mais pra vocês verem. É assim, eles chamam aqui ático, mas é a cobertura. E o apartamento está mobiliado somente a cozinha e os banheiros. Eu vou girando pra vocês verem um pouquinho mais como é o bairro. Esse pra mim é o bairro que eu mais gosto daqui de Valle Adolim. Muito residencial, com edifícios baixinhos, com muita zona verde, que nem eles dizem aqui. Zona de... pras crianças brincarem e assim. Esse edifício está no bairro do Parque Sol. O Parque Sol é um bairro bem movimentado. O edifício custa o aluguel 700 euros. É num quarto andar. Vou mostrar um pouquinho do bairro do Parque Sol pra vocês verem. O Parque Sol é um bairro completamente diferente do que eu mostrei antes do Peral. É um bairro muito mais movimentado. Os edifícios aqui são mais altos. Tem muito mais comércio. Essa hora da manhã a gente não vê muita gente, mas aqui pra estacionar é bem complicado. Mas é um bairro que é muito procurado por muitas pessoas que vivem aqui em Valle Adolim. Tô aqui mesmo do lado do edifício e essas são as vistas das pessoas que moram nesse apartamento. Eu vou aproximar um pouquinho mais. Dá pra ver a parte de Valle Adolim, onde é a parte baixa da cidade. Tô mesmo do lado do edifício, mas sobre outra perspectiva. Vocês podem ver quantos edifícios são um do lado do outro. É bem diferente, assim, esse bairro do bairro que eu tinha filmado antes. Mas eu volto a dizer, é um bairro muito bom e muitas pessoas gostam de viver aqui por essa comodidade, de ter tanto comércio e de não precisar de carro pra sair. Esse edifício foi o último a ser construído aqui nesse bairro. Como vocês podem ver, aqui só tem mesmo edifícios. Existe uma parte, tem uma parte no bairro do Parque Sol que são pra casas, mas aqui a gente só encontra mesmo edifício e um do lado do outro e muito comércio. Esse apartamento que eu tô filmando agora pra vocês tá no bairro Villa del Prado. É um apartamento de três dormitórios com dois banheiros e completamente mobiliado e custa 750 euros por mês. Villa del Prado pra mim é uma mistura do Parque Sol com El Peral. É um bairro mais tranquilo comparado ao Parque Sol, mas é mais movimentado comparado ao bairro do Peral. Esse bairro tá sendo muito procurado por as pessoas que moram aqui em Valladolid por ser bem pertinho do centro e ser um bairro bem novo. Todas as construções que vocês veem aqui tem menos de 10 anos, 10 anos como máximo e é um bairro que é um dos que mais cresce sim aqui em Valladolid. E também é bem movimentado, volto a dizer. Tem muito comércio e é muitas vezes isso que muitas pessoas querem. Tá em um local onde tem acesso a tudo sem precisar sair com o carro. Bom gente, esse foi meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado pra vocês conhecerem melhor como são os apartamentos que aqui em Valladolid. Dessa forma eu acho que deu pra vocês verem qual é o apartamento, o valor do apartamento e o bairro que tá. E eu acho que isso ajuda muito porque muitas vezes a pessoa acha o apartamento bonito e não tem noção de como é o bairro em si. E eu acho que viver num bairro onde a gente tem acesso a muitas coisas, viver num bairro bem tranquilo, num bairro que tem uma qualidade de vida muito boa, é primordial. Por isso que eu filmei esses edifícios nesses bairros que pra mim são um dos melhores bairros aqui de Valladolid. Bom gente, esse foi meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E um beijinho pra todo mundo. Tchau, tchau!